Carnaval, Rock em Rio, Ano Novo são eventos tradicionalíssimos no Rio de Janeiro. O calendário do Rio de Janeiro. Exatamente, mas existe um evento clássico mais recente. Um novo queridinho, um novo queridinho. Qual que é, Rafa? Aniversário Guanabara, ninguém fica parado. E você que não mora no Rio de Janeiro e não tá ligado no que é o supermercado Guanabara? John, coloca um videozinho pra eles verem. Então vocês viram, né? Que não tem criança, não tem velhinho. A gente teve que vir preparado pra isso tudo. Exatamente. E por isso, nós vamos colocar os nossos capacetinhos. Coisas pra guerra. Porque aqui, meu irmão, é tudo pela cerveja 1,30. Entendeu? O papai higiênico por 10 reais. É o traquinas por 99 centavos. Vamos nessa? Vamos nessa. This is aniversário Guanabara! Tô vendo aqui que você trouxe o filho já pra mostrar pra ele como é que é a guerra. Então prepararam ele pro futuro. É isso aí. Quem faz batalha acampal no exército vai tá de boa aqui. Um quilo de feijão tá dois reais. Entendeu? O negócio aqui é selva. É selva. É selva. Cês vieram buscar algum produto específico? O Ruiz tá procurando... Material de limpeza. Material de limpeza. Focado. Focado. Isso aí. Foco é tudo. A estratégia é botar o filho dentro, aí ele sai pegando tudo e você só sai empurrando o carrinho. Vou deixar ele na fila pra poder embarrar. Ahhhh. Uma dica muito boa. Só tô aqui recebendo óleo. Eu sou recruta da parada. Não, mas o meu foco é biscoito aqui. Então a gente tá tranquilo. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Cês tão preparados pra perder? Que parte do corpo nisso aqui? Por que produto? Cerveja? Carne? Cerveja. É pro churrasco. É pro churrasco. Uma mão pela maminha. Já é tradição. Já é tradição. Já é tradição. Aniversário Guanabara, né? É igual ano novo. É tradição de família. Um fica rodando, pegando e o outro se cabe em pé. O outro segurando o carrinho. Se não, rouba o carrinho. E aí tá aqui, eu não sei ficar ali. As mulheres saem natadas numa borrada com o cu e pegam ali. Não tem nada. Isso aí, rapaz. Isso é história de guerra. Você tá ouvindo história de guerra. Esse homem viveu. Pessoal, faltam 15 minutos pra todo mundo entrar. Tá todo mundo meio concentrado. A porta vai abrir e já sai correndo, entendeu? A gente tem que ficar focado aqui, ficar de olho, senão a gente vai ser pisoteado. Caralho. Tiraram uma parada de ferro ali da frente agora. Tô aqui fazendo piada, mas é real. Tô rindo de nervoso. Depois a gente consegue se localizar, porque o negócio vai ficar sério. Tá bom. Aí eu ouço. Tô tremendo na perna de verdade. Isso é um evento. Isso é um marco. Isso é um marco na brisa de qualquer brasileiro. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho. O melhor de tudo é que quando a gente chegou aqui, tinha uma fila. Olha a fila como é que tá. Não existe. Braca, começou. Começou. Ai, caceta. Vem embora. Vem que Deus quiser. Vem embora. Vem que Deus quiser. Ei, 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 ei. É aqui onde você marca o seu calcanhar com um carrinho. Aqui não tem Achilles. Eu vou ter esmagado pelo carrinho aqui agora. Aqui eu não to andando. Tô me levando. Aqui tá com um pouco grande. Aqui é um homem. Eu achando que eu já era faixa preta quando eu tô com faixa branca ainda. Aproveita pra colocar a música do The Walking Dead nesse exato momento. E aí, Gordão, não atrapalha me Gordão, pelo amor de Deus. Tá atrapalhando, tá atrapalhando. Não, é a primeira vez que eu venho, mas não quero ir pra guerra mesmo. Eu sei o que Deus quiser. Isso que se suporta, viu? Caraca, eu tomei uma carrada agora na bunda! Pessoal do papel higiênico pra esse lado. Pessoal da cerveja pra esse lado aqui. Segue reto. Ah, tá. Nem sei onde é. Papel higiênico pra esse lado. Bom, tava na promoção ou tu tá comendo muita muqueca? Que que é isso aí? Uma comida de ontem. Entendi, entendi. Boa sorte pra você. Não esquece da água de coco, hein, cara. Pra tratar. Gente, eu tô com medo de perder o Rafa aqui nessa guerra. Ele já olhou duas vezes pro papel higiênico. E agora ele acabou de descobrir um detergente a um real. Deixa eu ajudar o cara, deixa eu ajudar o cara. Tá tranquilo? Tá tudo bem? Tranquilo, obrigado. Boa sorte pra você. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Quando a gente chegou era uma pirâmide. Olha como é que tá o estado agora. Acabou. Impressionado. A gente veio com uma equipe. A gente só tá com duas pessoas. Porque o resto foi tudo comprar. Nossa, as pessoas estão descontroladas, cara. Descontroladas. Nossa, a equipe foi comprometida com a higiene, com azeite. Agora só ficou só a gente, gente. Tá a gente e o câmera. Não, câmera. Não, não, não vai, não. Não, 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 não. Vai tudo embora amanhã, né, ué? Amanhã isso aqui já acabou, mano. Churrascão. Entendeu? Tem um outro carrinho que é só de carne, não é isso? De carvão que vai chegar aí já já. De carvão. Parabéns, irmão. Boa sorte pra você. Se me empresta pra poder levar meu estoque, eu vou levar isso tudo de cerveja. Você vem pra cá? Deixa eu pegar. A produção tá aqui, perdeu o foco. Tava pra poder gravar o nosso áudio. Aqui tá levando cerveja. O que tá acontecendo? É isso aí. Não tem como resistir, cara. É absurdo. Já tô aqui mesmo. Ih, a fralda tá barata. Mas calma aí, tu não tem nem namorada? Mas eu tô pensando daqui a uns 5 anos. É fralda, fralda não estraga. Ah, pensando seriamente em comprar desodorante. Tava pensando como é que eu ia te falar isso, eu acho válido você comprar desodorante. Ah, acho que eu vou comprar. Que bom que o câmera não tem cheiro. Vamos ali comigo o preço do frango? Bora. Dieta, querido. Pensão na proteína. Foco, foco, foco. Vamos ali. Rafa. 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 Aquele carrinho ali é o grandão, ó. Que carrinho? Aquele grandão ali é em plástico. Aquele, qual o problema? Tá frio. Eu perdi meu amigo, eu tô sozinho. Não tenho nenhum casaco. Queijo. E tá barato. Não, 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 não. Foca, foca. Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? 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 Aqui, ó. Franguinho a bom preço, ó. Prezinho natural, ó. Galinha salva do meio ambiente. É, sem antibióticos, né? Tô aqui há um tempo, eu não sei onde o Rafa tá. Eu tô na área de papel higiênico. As pessoas tão levando tudo e... Eu não tô... Eu tô com muito medo. Porque as pessoas tão malucas aqui no mercado. O Rafa foi comprar um frango e nunca mais apareceu. Rafa! 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 Tô aqui, cara. Tô aqui, tá tudo bem. Ai, susto, cara. Não faz isso comigo, não, cara. Pelo amor de Deus. A gente já veio só gravar o vídeo. O cara já tá comprando. Eu perdi. Sou eu, sou o único que não comprou nada. Mentira que ele tem quatro traquinas no bolso. Achei! Vou fazer minhas compras. Agora eu posso ir. Vamos? Peguei uns biscoitinhos pra passar o final de semana. Beleza! A mulher deixou o lugar na prateleira e encheu o carrinho. Tu viu isso? Aqui não tem limite, não, mano. Isso é guerra. This is Andaraís! Yeah! A gente tava chegando no estágio final. Onde as pessoas, elas compram os produtos que elas querem consumir. Elas já botaram no carrinho. Exatamente. Agora é hora de fechar a conta. Então, deem uma olhada pra você ver como é que funciona. Vocês acham que já viram o pior disso tudo? O que serve o pior agora? Agora é hora. Eu vou te perguntar. Você quer consumo normal ou é guacamole? Mudou a dieta? Tá comprando, vai mandar pro Rio Grande do Sul, pro Nordeste, pra família toda? Isso aí acaba em um mês. Tá todo mundo trazendo tarefa, correndo pra lá. Entendi, entendi. Aquilo ali define guerreiro. Tá com mais de 10 sacas de arroz nas costas. Essa é a fome do cidadão brasileiro. Essa é a fome real do São Paulo Brasileiro. É... Não tem nada mais maravilhoso que a produção com o rosto do pregênico no braço. As roupas vão estar limpas, entendeu? O chão, chão limpíssimo. Esse banheiro, a quantidade de cifre que vem aqui. Eu moro em Araruama, filha. Eu tenho que aproveitar o preço do Araruama. As pessoas migram. Migram por causa do aniversário Guanabara. O Arquidia, o Arquidia tá com preço bom. Não, Rafa. Não, não. Para, não. Você tá pirando. O Arquidia! Ô, Rafa, sabe por que eu ia te perguntar? Por quê? Será que a Ivete também faz compras no aniversário Guanabara? Deixa eu te explicar. A Xuxa não usava Monange, não, cara. Tá? É...